Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Eu recebi a dúvida de um dos nossos alunos do curso. Professor, eu vi um menu drop-down com cores. Como que eu faço isso, professor? Bom, eu vou mostrar essa dica que na verdade utiliza. Esse menu drop-down com a formatação condicional. Vamos aprender? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, a gente tem aqui a dúvida do nosso aluno. Ele viu uma planilha muito similar a essa, onde a pessoa escolhia a opção do drop-down, ok? E aplicava a cor na tabela. Como que isso pode ser feito? Você vai ver que é algo bem simples, não é um bicho de sete cabeças. É só conhecimento em Excel que você precisa, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma planilha nova, tá bom? E você vai montar uma tabela similar a essa. Vou copiar aqui, vou lançar os valores aqui, ok? Deixa eu ver se eu acho que não veio. Vou encornar a dúvida limpa aqui. E aqui a gente coloca o status, tudo bem? Aqui nesse status, a gente vai aprender essa parte do menu drop-down, né? O que é esse menu drop-down? Parece uma caixa de combinação? O que é? É uma validação de dados, gente, por lista, tá? Então, aqui, ó, eu vou formatar, ó, bonitinho. Vou aumentar um pouquinho mais o tamanho. Repare que eu já selecionei o nosso intervalo, ok? E nós vamos na guia dados. Na guia dados, você tem aqui, ó, a ferramenta de dados e a validação de dados. Você vai vir aqui, ó, validação de dados. Você vai utilizar agora a opção lista e vai colocar aqui, ó, concluído, ponto e vírgula, andamento, ponto e vírgula, a iniciar. Ponto e vírgula, tá? Então, eu vou dar ok, ó, prontinho. Então, conforme eu vou escolher aqui, ó, a gente já tem a opção, né, ó, olha lá que bacana. Qual que é o detalhe disso daqui que você deve pensar? Professor, como que ele aplica a cor? Hum, como que ele aplica a cor? É bem simples, gente, não é nenhum bicho de sete cabeças. Para aplicar a cor, aí entra a formatação condicional. Mas antes de entrar nesse detalhe, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. E hoje eu estou trazendo essa dica de Excel que utiliza a validação de dados e a formatação condicional para você aplicar em suas tabelas e planilhas. Agora, você quer dominar o Excel? Quer saber mais? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, www.cursodexonline.com Nosso curso aprendiz e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você é um canal, clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Por quê? Todo dia tem uma dica nova de Excel. E olha só, visitando o site do curso faz a perguntinha. Tem cupom hoje? Quem sabe tem cupom uma oferta exclusiva para você que quer aprender Excel de verdade. Bom, qual que é o segredo agora? Agora a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou selecionar o intervalo. Repare, desde aqui do alfa do projeto, do projeto alfa até aqui. Então, eu não vou selecionar cabeçalho, hein? Ok? O que a gente faz? A gente vai lá na página inicial. Formatação condicional nova regra. Essa nova regra a gente vai utilizar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Eu vou arrastar aqui para o lado para ficar mais fácil de você ver. E olha só, vou vir aqui, formatar valores. Vou clicar nessa célula, que é no E4. Vou dar o F4 uma, duas vezes. Igual. Abro aspas. Concluído. Fecho aspas. Tudo bem? Em seguida, eu estou dizendo o seguinte. Você vai analisar nesse intervalo. A partir do E4, do E5, do E6, do E7. Todos esses intervalos. Quem for igual a concluído, formatar. O formato, eu vou utilizar o mais cores. E vou colocar aqui, ó. Concluído no verde, ó. Um tom de verde aqui, ó. Vou dar ok, ó. Posso até brincar um pouquinho, quer ver? A fonte, ó. Vou colocar no negrito também, ó. Vou colocar no negrito. Ó, negrito. E vou mudar a cor, ó. Vou colocar no verde mais escuro. Vou dar ok. Ok. Vamos ajustar aqui, ó. Prontinho. Então, olha só. Quando eu venho agora aqui, ó, do iniciar, vamos dar para o concluído. Pintou a linha. Ó lá. Vou vir. Concluído. Que bacana, professor. E se eu vim aqui tirar? Sumiu. Então, agora a gente teria que fazer os outros ajustes. Eu poderia repetir o passo a passo, mas eu vou trazer uma dica para você, que eu acho que é de grande valia. Quando você utiliza o mesmo padrão de regra, eu vou lá no gerenciar regras, tá? Veja, a regra está criada. A próxima regra não é em andamento. O que eu vou fazer? Ao invés de fazer uma nova regra, eu vou duplicar a regra e vou editar ela. Editando ela, onde está concluído, ó, eu vou apagar em andamento. Não é em andamento, não. Está em andamento, né? Andamento. Ok? Formatar, preenchimento, mais cores, eu vou colocar lá, ó, num tom de amarelinho, ok, ó. A fonte, eu vou colocar no negrito e vou colocar uma fonte um pouco mais escura. Vou dar ok, ó. Vamos ver como vai ficar a leitura. Não vai ficar aquelas coisas, né? Mas vamos lá. Vamos formatar, vamos mudar aqui, ó. Colocar um tom de laranja. Eu acho que esse daqui, o laranja mais escuro já melhora. Vou dar ok, ó, aplicar, olha só, aquela que estava em andamento, ó, já ficou com a cor. Se eu vim aqui mudar essa aqui para andamento, ó, já mudou. Viu que bacana? Vamos novamente lá, ó, formatação condicional, gerenciar regras e vou duplicar a regra, ó. Regra duplicada. Vamos em editar a regra. Agora, a iniciar. Vamos no formatar. Vou mudar o preenchimento aqui para o vermelho escuro, ó. Negrito. Preenchimento, ó. Mais cores. Vou usar aqui um... Não tão rosinha, né? Um tom de vermelho um pouquinho mais claro. Ok, ó. Vou dar ok. 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 O professor não pintou nem o meu de vermelho, porque você não tem opção, né? Ó, vamos lá, ó. A iniciar, ó. A iniciar. A iniciar. Viu que bacana? Então, isso daqui era a dúvida do nosso aluno. Professor, como que eu faço esse menu drop-down com cores? Na verdade, o menu drop-down é a lista de validação de dados. As cores é a formatação condicional. Não tem como eu colocar a cor dentro do menu. Isso não tem. Porque o menu drop-down, né? A validação de dados é um recurso do Excel. Então, eu não consigo aplicar a corzinha nesta opção, tá? Mas você consegue, no caso, utilizar a formatação condicional para aplicar o efeito que você precisa. Para, por exemplo, fazer aí a modificação de status e ficar mais fácil a visualização desses dados. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a dica. Espero que você tenha gostado. E hoje nós falamos de como fazer uma validação de dados ou menu drop-down, utilizando a formatação condicional para colorir e identificar mais fácil os dados da tabela. Quer aprender mais? Clica no link fixado no primeiro comentário e converse com a nossa equipe no chat de atendimento. Fazendo a perguntinha. Tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom, uma oferta exclusiva para você que quer aprender Excel? De verdade. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o seu curso de Excel. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.